Vai, 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 vai dar merda Vai, 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 vai dar merda Vai, 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 vai dar merda O Bits que falou, hein Vai dar merda O Bits que falou, hein Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas O beats que falou, hein Vai dar merda vai 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 dar merda vai 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 dar merda vai 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 dar merda vai 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 dar merda Chama as princesas, matando e a donzela Chama as princesas, mata-me a donzela Vai, 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 vai da minha